Não é só você que passa dificuldade, né? É. Todos nós começamos lá de baixo, né, mano? E tipo, você muitas vezes é minha felicidade sem saber, porque muita gente fala, pô, quem é mansão tá falida, e eu com muito orgulho falo, mano, olha o Ramon lá. Então, tipo, às vezes eu tenho que ficar forte, mas é difícil, né, passar por dificuldade, e tipo, vendo onde você chegou, e vai chegar, e o poder que você tem na mão, às vezes eu fico bravo com você, porque, porra, tu tá com tudo na mão e agora é fazer, pô. Você já passou pela dificuldade, agora é realmente mostrar pro mundo quem é o Brasil, quem é o Ramon, quem é a vitória, quem é todo mundo que tá do seu lado, pô. Então você não é só mais um atleta, pô. Todo mundo inteiro. E assim, pessoal, você não é só mais um atleta, pô. O que é isso?